Independente, fique ligado! Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, Estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, Estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos a seleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos a seleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Começa agora o programa Horinhas com Deus, hoje, a cargo do Dicamp. O texto base para a nossa meditação se encontra no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, que nos diz assim, Agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Ainda há tempo. Para Deus não há diferença entre as pessoas. Não importa a cor da pele, a nacionalidade, o idioma, a situação social. Todos são salvos da boa vontade e do amor de Deus. Quando Ele enviou Seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar, não foi por um grupo exclusivo, por determinado povo ou grupo de elite. Foi por todos. Deus quer que todos sejam salvos. E quanto à religião? Será que esta ou aquela religião podem garantir a salvação e a vida eterna? Por mais que possa doer aos ouvidos de muitos, quem garante a salvação não é a religião, e sim a fé em Cristo, o único salvador que deu a sua vida por nós. Se você frequenta uma igreja que prega a verdade bíblica, de que Cristo é o único caminho para a vida eterna com Deus no céu, e se você verdadeiramente crê nisso, então pode ficar tranquilo. Mas é preciso ter muito cuidado. As pessoas devem também ser lembradas de que chegará o dia em que Deus precisará fazer diferença entre as pessoas que creem em Cristo e as que não creem. Muita gente deixa as questões espirituais para depois. Dizem que só irão pensar nisso no futuro. Esquecem-se de que ninguém sabe a hora em que vai morrer, ou o dia em que Cristo irá voltar. Por isso, os filhos de Deus, que já confiam em Cristo como seu salvador, têm a missão de anunciar a todos a palavra de Deus, para que cada vez mais as pessoas venham a conhecer a Jesus. Ainda há tempo para isso, mas um dia esse tempo se esgotará. Que todos nós saibamos viver esse tempo que temos sobre a terra, nunca nos esquecendo de que, em Cristo, todos podem ter a vida eterna assegurada. Nós vamos orar. Senhor, dá-me a tua fé e a tua salvação. Eu creio em Cristo e sei que por meio dele terei a vida eterna, que ele quer dar a todos. Seja feita a tua vontade. Amém. Passamos agora aos avisos de nossas paróquias, que são Paróquia Emanuel, na quarta-feira, Instrução de Confirmandos do primeiro ano na Congregação São Pedro do Cangosso Velho, às 16h. Instrução de Confirmandos do segundo ano na Congregação São Pedro do Cangosso Velho, às 17h. Reunião de Jovens na Congregação São Paulo da Favila, às 19h30. Quinta-feira, Reunião de Servas na Congregação Redentor de Solidez, às 14h. Instrução de Confirmandos na Congregação Redentor de Solidez, às 15h30. Sexta-feira, Reunião de Jovens na Congregação Concórdia das Três Pontes, às 19h30. Reunião de Jovens e Leigos na Congregação São Pedro, às 20h30. Sábado, Culto na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 14h. Culto na Congregação São Paulo da Favila, às 17h. Culto na Congregação São Pedro do Cangosso Velho, às 18h30. Com ação de graças pelo passamento de Gilberto Bausch. Atenção! Os interessados em adquirir os Devocionários Cinco Minutos com Jesus e Castelo Forte, deverão fazer as suas encomendas com as diretorias das congregações, até o dia 30 do nove. Paróquia São João. Quarta-feira, 14h. Instrução de Confirmandos do segundo ano no Paço do Valadão. 15h. Instrução de Confirmandos primeiro ano no Paço do Valadão. 19h30. Culto na São João. Sexta-feira, 18h pré-confirmandos e 19h30 Instrução de Adultos. No sábado, às 14h, Escolinha Dominical na São João. 14h30, Escolinha Dominical na Igreja da Cruz. Também às 14h30, Jumiluca na São João. E no mesmo horário, culto no Paço do Valadão, com a oferta das sacolinhas. 15h30, Servas na São João. 17h, Culto na Glória. E às 20h, Juluca. No domingo, 9h, Culto na São João. Paróquia Cristo Redentor. Quarta-feira, a reunião das servas na Congregação São Pedro da Florida I, às 19h, na Casa da Nina. Quinta-feira, a instrução de confirmandos, Florida 13 e 2, às 19h, na Congregação Cristo, após reunião com os pais dos confirmandos. Sexta-feira, a reunião dos leigos entre Departamentos, Florida 2 e 3, na Congregação Martinho Lutero, às 20h. Sábado, reunião com pais e padrinhos de batismo, às 15h, na Congregação São Mateus do Pantanoso. Culto na Congregação São Mateus do Pantanoso, às 16h, com batizado e após servas. Culto na Congregação Trindade do Faxinal, às 19h30, após reunião dos jovens. Domingo, culto na Congregação São Pedro da Florida I, às 20h30. Culto na Congregação Cristo da Florida II, às 20h15. As ofertas dos cultos deste final de semana são destinadas à missão Pense Nisso. Esses foram os avisos de nossas paróquias. Uma boa tarde e fiquem com Deus. 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 De todas as tuas maravilhas cantarei e louvarei teu nome. Mil graças rederei a ti, meu Senhor. Resultarei e teu nome e louvarei, aleluia. Resultarei e teu nome e louvarei, aleluia. De todas as tuas maravilhas cantarei e teu nome e louvarei, aleluia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará, não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Este foi o programa Horinhas com Deus Agradecemos a sua audiência E convidamos você a estar conosco No próximo programa Que Deus o abençoe ricamente